Aqui eu quero contribuir com vocês um pequeno texto de três dicas para uma vida mais feliz e a seguir, no final, processos verbais de access consciousness para o decorrer do dia, para ser utilizada. A ferramenta, o processo verbal para você ficar utilizando, para agregar, para trazer a tona, para você ser essa energia da felicidade na sua vida, não importando a situação que você esteja passando. A contribuição aqui é mostrar que ser feliz é uma escolha. Você já deve ter se pego dizendo que vai ser feliz quando? A maioria das pessoas nunca cria cenários do tipo, ficarei feliz quando, né? Ninguém fala isso, que só vai ser feliz, não, vou ser feliz quando, aí você coloca lá, né, seu motivo. E isso nunca tem a perfeição que a gente espera. A gente coloca esse, vou ser feliz quando nunca é perfeito, como a gente espera. Então, ao invés disso, a gente passa a vida infeliz, porque não funcionou como a gente imaginava. Continuamos tornando o nível cada vez mais alto dessa felicidade, de modo que alcançar isso se torna um sonho impossível de se agarrar. O bom é que existem outras maneiras de ser feliz. Você não precisa ficar esperando atingir esses objetivos de que só vai ser feliz quando isso ou aquilo acontecer. Você pode, literalmente, escolher ser feliz com o que você tem hoje. Isso não significa que você está se contentando com menos, especialmente se você ficar se perguntando o que mais é possível. O que mais é possível é uma pergunta que muda a sua energia. Se acontece uma coisa ruim, o que mais é possível, ok? O que mais é possível aqui? Na energia da curiosidade, na energia do ok, quais são as outras possibilidades disponíveis aqui? Que eu não estou reconhecendo, que eu não estou percebendo, que se eu perceber, toda essa realidade aqui vai mudar de uma forma tão grandiosa que eu nunca nem imaginei em toda a minha vida. O que mais é possível? Quando você faz essa pergunta, você começa a criar uma vida maior. Uma vida onde as situações externas não são a sua única maneira de ser feliz. Aqui você percebe, com essa pergunta, que você não precisa esperar aquela coisa de só vou ser feliz quando fulano fizer isso, quando fulano for aquilo, quando eu tiver isso, quando eu conseguir aquilo, quando, sabe, não tem isso. Você sai disso. E é tão simples, né? O que mais é possível? Só isso. O que mais é possível? É ser essa pergunta. Ter uma vida melhor é estar disposto a aproveitar a vida mais do que a maioria das pessoas pensa ser desejada. Você já percebeu como a maioria das pessoas não é tão feliz quanto poderia ser? E se a felicidade for apenas uma escolha? Se você gostaria de ter uma vida maior e mais feliz, você pode começar a seguir em frente hoje com essas três dicas práticas. Um, peça mais da vida. Não tenha medo de pedir mais da vida. Eu peço muito mais do que aparece. Não me tornarei um fracasso se não tiver obtido tudo o que peço. Eu pessoalmente acredito que quanto mais eu peço, mais possibilidades eu permito que apareçam. Se eu apenas pedir o que me fará feliz, eu estarei sempre perseguindo uma vida limitada. Porque eu tô sempre na mente. O que eu acho que vai me fazer feliz, muitas vezes não vai ser o que vai me fazer feliz. Às vezes você pode achar que ter um arranjou, velho, não sei o que, um jaguar, uma mansão de milhões é o que vai te fazer feliz. Às vezes você colocou, criou sua lista de coisas pra, né, no estilo do vou ser feliz, quando aí tem lá a sua lista, né, tá, 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 fizer isso, for aquilo. E às vezes a realidade é que o que vai tornar a gente, fazer a gente de verdade felizes, não é exatamente aquilo. E tudo que você deseja na sua vida, você tá buscando por coisas, mas não são as coisas que você realmente quer. Você quer o que aquela coisa te faz sentir, como aquela coisa te faz sentir. E é sempre felicidade, todo mundo tá atrás disso. Então, o que a gente imagina que vai fazer a gente se sentir feliz, muitas vezes não é. E se eu apenas ficar pedindo o que vai me fazer feliz, aquilo que eu acho que é o que vai me fazer feliz, se eu for específica do que eu peço, né? Ah, eu quero um milhão de dólares, eu quero, sei lá, uma pessoa alta, branca, que seja educada, musculoso, enfim, vai colocando as coisas, então eu tô limitando, tô limitando. Pode ser que o que vai me fazer feliz, até seja um carro, mas não seja aquele carro específico que eu tô, né, colocando. E que eu tô fechando as possibilidades, pra que chegue até mim, até mim com facilidade. Pra que chegue pra mim com facilidade. Então, você pede pela sensação daquilo que você quer ter. Você não precisa ser específico no seu pedido. Se você acha que só vai ser feliz quando tiver muito dinheiro, então como seria se você, a partir de agora, mesmo não tendo essa grande quantia de dinheiro que provavelmente iria te fazer muito feliz, se você começasse a sentir, ok, como seria se eu tivesse muito dinheiro? Como eu estaria me sentindo? Como eu estaria agora? Será que eu estaria preocupado com isso aqui? Sabe? E você vai adentrando mais nisso. Como você estaria? Como você estaria se vestindo? Onde você estaria? Como você estaria se percebendo no mundo, as pessoas? Será que você estaria reclamando todo dia das mesmas coisas? Como seria se você tivesse tudo isso aí que você colocou que seria o que te faria feliz? Eu não fico tonto quando a minha vida perfeita, entre aspas, não aparece. Eu sou grato por tudo que recebi e continuo pedindo mais. A gratidão atrai mais em minha vida de maneiras inesperadas. Por quê? Porque a gratidão é a energia que mais se aproxima do dinheiro. Dica 2. Seja a pessoa que pode ter o que você está pedindo. Quantas pessoas pedem coisas que são projetadas para que elas se sintam como se tivessem uma vida melhor? Se você começar a viver a vida mais ampla que puder agora, você se tornará a pessoa que pode ter qualquer coisa. A única diferença entre alguém com uma vida grandiosa e alguém com uma vida pequenininha é quem eles desejam ser. Tudo que você pensa que está perdendo, torne-se aquilo. Você verá que a sua vida está se expandindo de maneiras imprevisíveis e maravilhosas. Se você olhasse para cada parte da sua vida e se perguntasse, o que se requer para atualizar isso? Então, provavelmente você se inspiraria para criar além do que tem agora. O que seria necessário para atualizar isso? O que se requer para atualizar isso na minha realidade? Com total facilidade e em comunhão com o todo. Então, vamos lá fazer a pergunta para criar além do que temos agora. O que se requer para atualizar isso na minha realidade? Com total facilidade e em total comunhão com o todo. Esse isso, você pode colocar toda essa energia que você quer que seja a sua vida. Como você quer que seja a sua vida? O que você quer estar experimentando na sua vida todo dia? Você quer ter uma vida divertida todo dia? Como seria se sua vida fosse divertida todos os dias se você tivesse várias oportunidades, possibilidades, escolhas de se divertir durante o seu dia? E o que se requer para atualizar essa diversão na sua vida agora? O que se requer para atualizar esse carro que você quer agora? O que você escolhe agora? O que se requer para atualizar esse companheiro ou essa companheira que vai contribuir com a sua vida, com as suas criações? Quem é a pessoa que vai te trazer mais diversão, mais alegria? Quem é a pessoa que vai se divertir com você hoje? Essas são perguntas que criam além do que temos agora. Você se torna ciente de como essa atualização seria para você e você começa a criá-la, gravitando naturalmente em direção ao que quer que seja maior, mais grandioso, mais divertido. Você vai atrás dessa energia, seu corpo te leva aos caminhos que vão te trazer isso que você está buscando. A pergunta, ela vai agir para você na sua vida, no seu dia a dia, como uma bússola que vai te levar exatamente para esse lugar que você quer estar. Qual lugar que você quer estar? Qual espaço que você quer ocupar? É um espaço de diversão, de alegria, de felicidade, de paz, de contentamento, de permissão? Não, aquele espaço que você quer estar, que você não luta e nem concorda, nem reage, nem se alinha. Você só está permitindo que tudo seja o que é, do jeito que é. O que seria necessário para atualizar isso? O que seria necessário para atualizar isso? Nós fomos treinados para aceitar menos. Como seria se a sua vida nunca mais tivesse esse menos? Como seria se você nunca mais tivesse que se contentar com menos? Se você começar a buscar o que mais é possível, das situações, dos acontecimentos, do que você está percebendo, isso vai aumentar o nível do verdadeiro significado de se contentar com menos. E a sua vida vai se expandir, vai crescer. Conforme você vai escolhendo mais, mais e mais, e muito mais, vai poder vir até você. Se você escolher apenas ser feliz, se essas coisas vierem, se você escolher ser feliz somente se essas coisas vierem, somente quando essas coisas aparecerem, você não vai criar felicidade. E você não vai criar felicidade simplesmente porque as coisas elas não serão suficientes. Elas não vão ser suficientes quando elas realmente chegarem para você. Porque a escolha sempre vem antes da felicidade. As suas escolhas é que criam. As suas escolhas criam, inclusive, felicidade. Que escolha você pode fazer hoje para criar a vida maior, mais grandiosa, mais feliz, mais divertida, mais alegre com a qual você sempre sonhou? Suas escolhas criam. A escolha sempre vem antes da alegria, da felicidade. Que escolha você pode fazer hoje para criar a vida mais grandiosa, mais feliz, mais divertida, com a qual você sempre sonhou? Reconheça que você é o presente de que o mundo precisa. E apenas escolha. Basta escolher. Que escolhas você pode fazer hoje para criar um futuro diferente para você e que funcione para todo o planeta. E em total comunhão com o todo. E agora mesmo, imediatamente. Que escolhas você pode fazer. Que energia, espaço e consciência. Mágicas, mistérios e possibilidades. Você e seu corpo podem ser. E viver fora do controle. Da linearidade. Da forma, da estrutura. Por toda a eternidade. E tudo que não permita que isso apareça. Você vai destruir e descriar tudo isso agora? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode, poque. Todas as nove, curtos, garotos e além. O que você pode ser, fazer, criar ou gerar que tornaria o mundo um lugar melhor? O que você pode ser, fazer, criar ou gerar que tornaria o mundo um lugar melhor? Tudo que não permita que isso apareça. Você vai destruir e destruir e descriar tudo isso agora? Por favor. Sim. Certo e errado, bom e mal, pode, poque. Todas as nove, curtos, garotos e além. O que você pode saber, perceber e ser que faria sua vida valer a pena? O que você pode saber, perceber e ser que faria sua vida valer a pena? O que você pode saber, ser, perceber e ser que faria sua vida valer a pena? E tudo que não permita que isso apareça, você vai destruir e descriar tudo isso agora? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode, poque. Todas as nove, curtos, garotos e além. Como você gostaria que fosse a sua vida? Como você gostaria que fosse a sua vida? Como você gostaria que fosse a sua vida? Tudo que está impedindo que isso apareça, você vai destruir e descriar tudo isso agora? Certo e errado, bom e mal, pode, poque. Todas as nove, curtos, garotos e alentes. Que ação você pode tomar hoje, que vai lhe permitir criar a sua vida e viver da maneira que você gostaria que fosse imediatamente? Que ação você pode ter hoje, que lhe permitirá criar a sua vida e seu viver da maneira que você gostaria que fosse imediatamente? Que ação você pode ter hoje, que lhe permitirá criar a sua vida e seu viver da maneira que você gostaria que fosse sua vida imediatamente? Tudo que impeça que isso apareça, você vai destruir e descriar tudo isso agora? Sim, certo e errado, bom e mal, pode, poque. Todas as nove, curtos, garotos e alentes. O que você tem ordenado em sua vida que está te impedindo da transformação que você está desejando? O que você tem ordenado em sua vida que está te impedindo da transformação que você está desejando? Você pode destruir e descriar tudo isso agora, por favor? Sim, certo e errado, bom e mal, pode, poque. Todas as nove, curtos, garotos e alentes. Que escolhas você tem hoje que você não tinha ontem? Que escolhas estão disponíveis para você hoje que não estavam disponíveis ontem? O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? O que você pode ser ou fazer diferente hoje? Que demanda você não está fazendo de si, que se você fizesse essa demanda de si mesmo, isso se manifestaria como muito dinheiro em sua vida? Tudo que não permite que isso apareça, você vai destruir e descriar. Sim, certo e errado, bom e mal, pode, poque. Todas as nove, curtos, garotos e alentes. O que você pode ser, fazer, ter, criar ou gerar hoje e no futuro? O que você pode ser, fazer, ter, criar ou gerar hoje e no futuro? Tudo que não permite que isso apareça, você vai destruir e descriar tudo isso agora, por favor. Sim, certo e errado, bom e mal, pode, poque. Todas as nove, curtos, garotos e alentes. O que mais eu poderia ser, fazer, ter, criar ou gerar que seria mais divertido para mim e me traria mais felicidade e gratidão? E quando você estiver feliz, não é você parar e dizer, ok, estou feliz, agora eu estou feliz. Não, isso não é uma pergunta, isso é uma conclusão, isso para toda a criação de felicidade. Você tem que perguntar, o que mais posso acrescentar a minha vida? O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? Como eu posso ser mais feliz e mais grato ainda? Como pode melhorar ainda mais? A chave é estar sempre na pergunta, é ser a pergunta, é ser essa energia da pergunta, que abre possibilidades, infinitas possibilidades. Que energia, espaço e consciência generativas, você pode ser, que lhe permitiria receber, perceber, saber e ser a contribuição infinita que você verdadeiramente é? Que energia, espaço e consciência generativa, você pode ser, que lhe permitiria perceber, saber e receber toda a contribuição infinita que você verdadeiramente é? Que energia, espaço e consciência generativa, você e seu corpo podem ser, que lhe permitirá perceber, saber, ser e receber a contribuição infinita que verdadeiramente você é? E tudo que não permita que isso apareça, você vai destruir e descriar, agora, por favor? Sim, certo e errado, bom e mal, pode poque todas as nove, curtos, garotos e aléns. Quando você começar a fazer essa pergunta, vai começar a fazer essa pergunta, vai começar a ver que você tem uma energia que pode contribuir para as coisas de uma maneira diferente da que pensou. Que energia, espaço e consciência generativa, você e seu corpo podem ser, que lhe permitirá receber, perceber, saber, ser a contribuição infinita que você verdadeiramente é? O que se requer para que você esteja disposto a viver a energia do que gostaria para que sua vida fosse, para que isso pudesse aparecer para você totalmente? O que se requer para que você esteja disposto a viver a energia do que gostaria que sua vida fosse, para que isso pudesse aparecer para você totalmente? O que se requer para que você esteja disposto a viver a energia do que gostaria que sua vida fosse, para que isso pudesse aparecer para você totalmente? Tudo que não permite isso e todos os pensamentos, sentimentos, emoções e não sexo que você está usando para recusar e rejeitar completamente sua vida E energia que gostaria que fosse a sua vida Você vai destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim, certo e errado, bom e mal, pode, poque, todas as nove, curtos, garotos e alens Como eu quero que seja a minha vida Como você quer que seja a sua vida Como você quer que seja a sua vida O que você quer fazer com a sua vida O que você quer fazer com a sua vida O que eu quero fazer na minha vida O que você quer fazer na sua vida Como você quer que seja a sua vida O que você quer fazer com a sua vida O que você quer fazer na sua vida? Se você não tem uma resposta para essas questões, termina em um lugar nebuloso onde o universo não pode contribuir com você. Você não sabe onde colocar a energia para gerar a sua vida. Não sabe o que escolher. Tudo que você escolhe em sua vida deve estar baseado na energia de como você gostaria que fosse a sua vida. E tudo que você escolhe em sua vida deve estar baseado na energia de como você gostaria que fosse a sua vida. Se você não tem ideia de como gostaria que fosse a sua vida, você não tem ideia do que escolher ou aonde ir, que é uma das razões pela qual você escolhe o que todos os demais precisam, querem e desejam, em vez do que você mesmo deseja. Se algo se apresenta, você não sabe se coincide com a energia do que gostaria de ter em sua vida, simplesmente porque você não tem ideia do que gostaria que fosse a energia da sua vida. Não é algo do tipo querer uma BMW vermelha, conversível e uma propriedade na Riviera Francesa. Não é o que você está buscando aqui. Você está buscando todos os elementos que você gostaria de ter em sua vida. E a energia que eles seriam em sua vida. Não se trata de definir sua vida em termos do carro, da casa, da família que você gostaria de ter. Essas coisas aparecem como parte da sua vida. Elas não são a fonte da sua vida. Conhecemos tantas pessoas que tornam os filhos a fonte de suas vidas, mas depois os filhos saem de casa para criar suas próprias vidas e os pais acabam vendo-os duas vezes ao ano. Ou os filhos acabam não gostando dos seus pais e não tem nada a ver com eles. Essa é a sua vida? Não. Não se trata do que você possui ou das coisas que tem. Não se trata de onde você mora. Não é o que você faz ou os filhos que tem. Ou o namorado que tem, ou o marido que tem. É a energia, é o espaço, é a consciência que você está disposto a ser. Perceba que estamos falando sobre energia do que você gostaria que fosse. Não foi mencionado dinheiro, não foi mencionado casa, não foi mencionado companheiro, não foi mencionado família perfeita, não foi mencionado nada disso. E por quê? Porque se você está disposto a ter e ser a energia do que gostaria que sua vida fosse, você vai gerar tudo para fazer isso aparecer. Esse tudo, é tudo isso aí que você está querendo, dinheiro, casa, enfim. O que se requer para que você esteja disposto a viver a energia do que gostaria que sua vida fosse? Para que isso tudo pudesse aparecer para você totalmente. Tudo que não permita isso e todos os pensamentos, sentimentos, emoções e não-sexo, que você está usando para recusar e rejeitar completamente sua vida e a energia que gostaria que fosse a sua vida, você vai destruir e descriar tudo isso, por favor. Sim, certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos e alens. Se não existissem limitações de tempo, dinheiro ou habilidade, o que você escolheria? Se pudesse fazer o que realmente ama fazer, o que você escolheria? Com que tipo de pessoa você gostaria de trabalhar? Que tipo de impacto você gostaria de ter no mundo? Como você gostaria que fosse sua vida emocional ou energética? Como você gostaria que sua vida estivesse emocional ou energeticamente? Não há certo ou errado aqui, você não tem que escolher o que ninguém está escolhendo. Você tem que escolher aquilo que é mais leve para você. Qual é a energia que você quer? que seja a sua vida. O que se requer para que você esteja disposto a viver a energia do que gostaria que sua vida fosse? Tudo que não permita isso e todos os pensamentos, sentimentos, emoções e não sexo que você está usando para recusar e rejeitar completamente sua vida e a energia que gostaria que você gostaria que você gostaria que você gostaria que você gostaria do que você gostaria de fazer. E a energia que gostaria que fosse a sua vida, você vai destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode e pogue todas as nove, curtos, garotos e aléns. Que energia você está recusando que te impede de ter felicidade, alegria e diversão? Tudo que isso é, você vai destruir e descriar? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode e pogue todas as nove, curtos, garotos e aléns. Que energia você está recusando que te impede de ter felicidade, facilidade, alegria e glória? Que energia você está recusando que te impede de ter facilidade, felicidade, alegria e glória? Tudo que isso é, você vai destruir e descriar? Sim, pode e pogue. Como você gostaria que fosse a sua vida? Como você gostaria que fosse a sua vida? O que você está recusando perceber, saber, ser ou receber, que o impede de ser, fazer ou ter tudo o que você gostaria de ter em sua vida? Tudo que isso é, você vai destruir e descriar? Sim, certo e errado, bom e mal, pode e pogue todas as nove, curtos, garotos e aléns. Quantos pontos de vista fixos e realidades previsíveis você está usando para impedir a possibilidade de que você poderia estar escolhendo? Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, você vai destruir e descriar? Tudo isso agora, por favor? Sim, certo e errado, bom e mal, pode e pogue todas as nove, curtos, garotos e aléns. Realidades previsíveis são o que você cria quando chega à conclusão. Ao concluir, você limita o que pode aparecer e nega a contribuição que o universo está dando a você o tempo todo. Se você quiser mudá-lo... Se você quiser mudá-lo...